Fala Geeks, aqui é o Metal do canal Geeks em Roça e hoje no quadro os donos dos Actions GAMUTS, bora para a vinheta! E aí pessoal, trazendo hoje gamete X-Men Marvel Legends da série Caliban, curioso que essa figura é a única que não vê que nenhuma peça do Caliban. Vamos ver a caixa, aqui a arte da lateral, aqui é o que eu disse, tá vendo? Outras figuras da Wave vem, menos o gamete, beleza? Vamos tirar da caixa então para ver. Isso aí, voltamos, gamete fora da caixa, vamos dar olhadinha nos acessórios, uma mão soltando o poder das cartas, infelizmente não tem o desenho das cartas aqui, beleza? Translúcido. Aqui ó, uma outra carta, também não tem o desenho da carta, né? Aqui a arma do gamete. Tá só para ir maniável aqui, tá? Agora então vai ficar porçando, né? E aqui o figura. E aqui os detalhes do rosto. Tem um pouco, ó. Tem um pouco de trabalho, principalmente do detalhe do capuz dele. Bom, aqui eu acho que parece ser pólo ali no cabelo. Aqui uma escritura tateada. Mesma coisa aqui as botas. Aqui a alzinha aqui também, ó. Aqui o sobretudo. Também parece que tem uma borracha. Beleza. Vamos ver as articulações aqui. Essa gira. Acima. Baixo. Baixo. Braço. Baixo. Gira. Maticulação no bíceps. Cogelo. Maticulação simples. Punho. Gira. Flexiona. Cone do abdômen. Fecha. Escura. Gira. 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 para frente, para trás, pare um pouco sobre tudo, tem articulação na coxa, gira também, um ilho, articulação dupla, uma outra articulação aqui, que gira, articulação de panozelo, colocar o bastão, trocar um monte de poderzinho ali, que é só para vocês verem o encaixe, vou deixar esticado para poder medir ele também, e vamos lá, medição em centímetros, eita, vamos embora aí, gira, está em torno de uns 17 centímetros, nota, é uma figura legal, padrãozinho Marvel Legends, alguns acessórios, dois pontos aí, pintura está, tem parte que está legal, tem parte que está mal feita, atualmente aqui no osso, como eu tinha falado anteriormente no capuz, mas o restante até que está de boa, articulações boas assim, não são articulações muito firmes, mas estão macias né, então vou dar uma nota 8,5, beleza? E aí, diz aí para a gente o que vocês acharam, se inscreva no canal caso não é inscrito, e compartilhe o vídeo, valeu pessoal, até a próxima, fui! Música 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 Música